Fala galera, beleza? Eu acredito que alguma vez na vida você já pensou em tomar uma atitude contrária do personagem do jogo caso se estivesse na mesma situação, seja ela evitar um confronto, fazer um trajeto diferente e até mesmo usar uma arma que resolveria algumas dores de cabeça no futuro. Bom, hoje vou falar sobre coisas que eu não faria na vila se eu fosse o Leon em Resident Evil 4. Já aproveito e deixo aquele like delícia logo no início do vídeo, ativem o sininho das notificações caso ainda não o tenha ativado e me sigam nas redes sociais na descrição para não perder nada que eu venha postar aqui. Então bora pro vídeo! Ih mano, e não é que a cama do pé grande é melhor que a minha? Ai! Me desculpa Vitóris! Eu não queria vandalizar seu quarto! Desculpa! Resident Evil 4 foi lançado em 2005 e temos Leon Scott Kennedy como protagonista. Leon é o ex-policial que sobreviveu ao incidente de Recon City em 1998, em seu primeiro dia de trabalho. Seis anos depois do ocorrido, Leon agora é um super agente que recebeu uma missão do próprio presidente dos Estados Unidos, de resgatar sua filha Ashley Graham, que foi raptada por uma seita misteriosa chamada de Los Iluminados. Vitóris Mendes era o chefe da vila que foi infectado com uma plaga controladora por Osman Sedler, o mestre dessa seita. Vitóris, amando de Sedler, convenceu a todos no vilarejo que participassem de um ritual de purificação. Quando que, na real, todos seriam infectados com ovos de Las Plagas e ficariam a mercer de seu comando, se tornando assim os famosos ganados, inimigos comuns do jogo. Agora cá entre nós, se um ganado comum já é muito forte, imagine o quão brutal deva ser o Vitóris. O cara entorta uma trava de ferro com as mãos, atravessa uma janela como se fosse nada, arremessa as pessoas para o alto igual papel, enfim, não preciso nem falar, né? O cara é bruto. Vitóris captura Louis Serra, um pesquisador infiltrado na seita com intenções de roubar uma amostra de Las Plagas, e o mantém em cativeiro em uma cabana. Leon chega nessa cabana e o liberta, mas se depara com o Vitóris, um cara com mais de 2 metros de altura, com uma cara de cachorro louco, doidinho para torcer o pescoço de um, e para acabar de tomar no papeiro, veio acompanhado de dois ganados armados. Um de cada lado com a mesma sede de sangue. Na hora a minha reação seria pegar a 12 e sentar o chumbo na cabeça dos três, obviamente começando pelo Vitóris, que é o mais perigoso, e não querer o peitar na porrada igual nosso amigo Jedi aqui fez. Enfim, o cara tem todo o arsenal de armas possíveis para eliminar a ameaça numa boa, uma pistola, uma escopeta, granadas, mas para mostrar que ele treinou com os monges Shaolin, tentou resolver da forma mais difícil. Eu tenho certeza que não. Eu acho que ele está do lado do meu bumbum aqui! Ooooooo! Mais pra frente no game, encontramos a casa do Vitóris, e você me pergunta, depois daquele nocaute, o Leon evitou cometer a ousadia de entrar na casa do cachorro louco? E eu te respondo, cara, o Leon sente prazer em apanhar, mano! O cara me entra na casa, resolve um puzzle, besbilhota o quarto e quem sabe até deitar na cama do cara ele deitou, só de caô. Enfim, depois de tanta ousadia, Leon é surpreendido por Vitóris, que quase quebra seu pescoço, mas é poupado porque acreditava que logo Leon faria parte dos ganados, pois o mesmo foi infectado com um ovo de Las Plagas. E você acha que depois dessa, Leon partiu dali numa boa? Claro que não, né? Ele volta pro quarto para confrontar o Vitóris, e se não fosse a Eida, meu amigo, já era, viu? Se fosse eu nessa situação, dava no pé sem pensar duas vezes. O Deolago é uma criatura criada pela seita Los Iluminados, e vive num imenso lago em Pueblo. Leon avista dois ganados num barco jogando o corpo de um dos policiais que faziam parte da sua escolta no lago. Depois que eles partem dali, o Deolago surge das profundezas e devora o corpo com uma bocada só. Se eu sou o Leon, e vejo que tem uma criatura gigantesca dentro daquele lago, nunca que eu ia atravessar num barco, mas nunca mesmo. Ai, porra, porra! Ainda mais sabendo que a qualquer momento ele possa colidir com o barco e eu ser arremessado para dentro do lago. Era uma morte certeira, sem mesmo ele tentar me engolir. Eu já não sei nadar, e pra piorar, sofro de talassofobia, que é o medo de mar, ficar submerso na água e etc. Então, sem chance, mano. Uma alternativa que daria muito certo seria contornar o lago pelas laterais. Se você reparar pelo mapa e olhar ao redor, o caminho tem apenas alguns morros e árvores. Ou seja, é muito de boa passar em terra firme. Uma das coisas que eu não consigo entender é que Leon, sendo um agente super treinado, por que raios ele não checa bem o local antes de entrar? Nas duas vezes que ele teve seu pescocinho pego, sempre foi surpreendido pelo Bitóris logo atrás da porta. Quando ele entra no galpão, ele até dá umas olhadas para os lados, mas não o suficiente para notar que tem um cara com mais de 2 metros de altura escondido ali. A não ser que o Bitóris tenha poder de teletransporte, que eu vou te falar, viu? Dá até pra acreditar nisso. Bom, primeiramente, lá fora, eu daria uma olhada ao redor do galpão e aproveitando que ele não é totalmente fechado, daria uma olhada por fora para ver se teria alguém lá dentro. E vendo o Bitóris lá dentro, pegaria o rifle que já nessa altura do campeonato eu já teria um, mirava na cabeça dele e já era. Ele ia partir dessa sem saber quem foi. Então é isso, pessoal. Essas seriam as coisas que eu não faria na vila se eu fosse o Leon. Mas me concha aí. O que vocês não fariam na vila caso se vocês fossem o Leon? Claro que algo diferente do que foi apresentado no vídeo. Quero muito saber de vocês. Não se esqueçam de dar aquele like no vídeo e compartilhe com os amigos que curtem Resident Evil 4. E me dê sugestões de vídeos que eu possa fazer no futuro, pois isso me ajuda a criar mais conteúdo aqui para o canal, beleza? Não se esqueçam de olhar a descrição também. Me siga na roxinha, porque eu faço lives quase todos os dias lá. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos num próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!